Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, de matemática, do canal Ajuda Lima. E agora a gente vai ter o nosso quarto vídeo sobre a função quadrática. O que é uma função quadrática? É aquela função real definida por y igual a ax² mais bx mais c. Agora, a, b e c são números reais e a, necessariamente, é diferente de zero. É o único dos coeficientes que não pode ser igual a zero, para que garanta a função quadrática, o termo quadrático, a função polinomial do segundo grão. Então, observa a importância de cada um dos coeficientes isoladamente no gráfico de uma função quadrática. Vê bem, quando o a é positivo, a parábola é concava para cima. Se o a é negativo, a parábola é concava para baixo. Vê que quando mudamos o sinal do coeficiente a, a parábola muda de concavidade. Ou seja, a positivo, concava para cima. A negativo, concava para baixo. Uma importância grande também para a forma da parábola é o coeficiente a, o seu módulo. O módulo do coeficiente a é o único dos coeficientes que influenciam na sua forma. Por exemplo, quanto maior o módulo do a, a parábola é mais fechada. Está vendo aí? Agora, se a gente diminui o módulo de a, a parábola vai ser mais aberta. Diminuindo esse módulo, esse módulo se aproximando de zero, lembra que a parábola vai se aproximar de uma reta, que é exatamente a função afim. Se o a fosse zero, você perderia o termo quadrático e teria uma função afim. Então, menor módulo do coeficiente a, a parábola se aproxima de uma reta. Maior módulo, a parábola é mais fechada. Então, a, o sinal de a, influencia na concavidade. Para ver se a concava vai para cima ou a concava vai para baixo. E o módulo de a influencia na abertura da parábola. De que forma? Quanto maior o módulo, mais fechada é a parábola. Quanto menor o seu módulo, mais próxima de uma reta vai ser a parábola. E o b, não? Ora, o b, que é o coeficiente do termo x, que é x à primeira, do termo do primeiro grau na função quadrática, qual é a sua influência? A sua influência é a seguinte. Ele altera a posição do eixo de simetria em relação ao eixo dos y. Se você aumenta o módulo de b, a, o eixo de simetria se afasta, se afasta do eixo dos y. Se você diminui, ele se aproxima. Visto que, se o b for zero, significa dizer que o eixo de simetria da parábola é o próprio eixo dos y, é o eixo das ordenadas. E o sinal? Como é que o sinal de b se altera? Para a gente saber o sinal de b, a gente vai ver o seguinte, ó. Você olha o ponto de interseção da parábola com o eixo dos y. Se a parábola intercepta o eixo dos y decrescendo, significa dizer que o b é negativo. Se intercepta crescendo, significa dizer que o b é positivo. Então, não esquece. b igual a zero, eixo de simetria, está sobre o eixo das ordenadas. O b é zero, o vértice vai estar sobre o eixo das ordenadas. Quando o b é positivo, a parábola intercepta o eixo das ordenadas, crescendo. E quando o b é negativo, a parábola intercepta o eixo das ordenadas, vai crescendo. E o último coeficiente é o c, que é o termo independente. O c, graficamente, ele é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. C é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. Não esquece disso. E como é que influencia a forma da parábola? Não influencia na forma, só na posição. Por exemplo, quando a gente aumenta o c, a parábola sofre uma translação vertical para cima. E quando a gente diminui o c, a parábola sofre uma translação vertical para baixo. observa essa questão, que ele diz que o gráfico do polinômio de coeficientes reais, isso é importante, ax² mais bx mais c, ou seja, uma função quadrática, está representado a seguir. Aí ele está interessado em que? Em saber os sinais dos coeficientes a, b e c. Primeiro, vamos para o a. Para o sinal de a. A parábola é côncava para cima. Se a parábola é côncava para cima, significa dizer que o a é positivo. Ok? Agora, você vai ver o b. O b, a gente olha para o ponto de interseção. Como a parábola intercepta o eixo dos y. Ela intercepta o eixo dos y decrescendo ou crescendo? Vê que é decrescendo. Então, significa dizer que o b já é negativo. E agora, o c. O c é a ordenada de interseção com o eixo dos y. Do ponto de interseção com o eixo dos y. Então, para a gente saber o c, vê que o c também é negativo. Porque a parábola está interceptando o eixo dos y no ponto de ordenada negativa. Então, vê. A é positivo, porque a côncava para cima. b é negativo, porque ela intercepta o eixo dos y na decrescente. Então, o b é negativo. E o c é negativo, porque ela intercepta o eixo dos y num ponto de interseção com o eixo dos y de ordenada negativa. Então, a positivo, b negativo e c negativo. Significa dizer aí que a resposta está na letra a. E aí E aí